Vamos falar agora com ele, Dudão, eu acho que entre os times aí que passaram para os playoffs, a Laude tem um momento mais complicado, Dudão queria que você explicasse aí também na sua visão como é que foi esse primeiro split aí por parte da Laude, a Laude que mano, teve um começo mais ou menos, teve um meio de campeonato, foi uma coisa atípica, o meio do campeonato foi mano, acho que ganharam 6, 7, 8 games seguidos, foram 7 seguidas, 7 vitórias, exatamente, depois que perdeu aquele jogo para a Pen que estava quase ganho, estava quase ganho, aí um tomou o pick-off ali, outro tomou o pick-off ali, acabaram perdendo e depois perdeu várias seguidas de novo, então Dudão, qual que foi para você a visão, onde que complicou o campeonato, qual a sua visão aí dessa fase regular da Laude? Complicou realmente ali no jogo da Pen, acho que deu, mano, a gente estava muito cansado, a gente estragadou muito ali para ganhar aqueles 7 jogos, porque o time não estava muito bom no início, e aí a gente começou a ficar cansado, os tênis começaram a cair de rendimento, e aí quando perdeu ali, deu uma broxada ali no time, tá ligado? E... Ô chat, cara, eu não consigo ler o chat, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, legal, aí deu uma broxada mesmo, perder ali para a Pen, tá ligado? Porque, pô mano, para a gente, eu não sei se o robô sente a Pen, mas eu sinto que, mano, é porradaria, jogo contra a Pen, tá ligado? É jogo ali de... não é nem mais dedo, mano, ele é amor dentro do jogo, dentro de Summer Rift. E aí, tipo, quando a gente perdeu, mano, começou a ficar muito cansado, e a gente começou a dar uma caída, e os tênis começaram a ficar ruins, e agora a gente está aqui, né? Foi o primeiro turno 5-4, segundo turno 5-4, então é o Regulaude. Tá na meiota, na meiota! É o Regulaude, é o Regulaude, mas acho que não foi bom não, não era o que a gente esperava, a gente começou a treinar, mano, acho que o CBLogic acabou num sábado, na segunda-feira a gente já estava treinando, isso, do primeiro para o segundo split, e acho que, se passa, a gente cansou, foi muito por causa disso, mas agora é respirar um pouquinho agora, esse um dia ali que a gente vai ter de folga para o playoff, e mano, vir com tudo, e ganhar da Rensga ali, ter mais uma semana para respirar de novo, e contra a Pen ali, bem. Coisa linda, rapaz, coisa linda. Entrando nesse tópico, você não acha que isso é ruim? Vocês já, acabou a primeira etapa, segunda-feira já voltou a treinar, tipo... Eu não gosto muito dessa ideia, não. A gente vê o exemplo do pai aí, do Robbins, que começou o CBLog e nem estava treinando ainda, descobriu o campeão novo na hora, no CBLog, rapaz, os caras testaram o campeão, foi no CBLog, não foi nem na solo kill, foi direto no CBLog. Mas para vocês aí, Dudão, pode responder a pergunta do Risa. Acho que nenhum time tinha feito isso, eu não lembro, um time que começou tão cedo, e a gente realmente queria ali testar uma coisa nova, a gente sabia que podia rolar um burnout ali no meio do campeonato, que eu acho que até chegou a rolar, mas a gente já sabia, a gente estava tentando controlar, a gente não começou a treinar muito pegado no início, a gente treinou muito de casa, não precisava ir para o office, então a gente tentou ali medir, mas eu acho que realmente cansou. Mas é a experiência, acho que valeu, a gente aprendeu muita coisa, e também tem muita coisa que a gente vai poder repetir nos próximos splits, acho que valeu a experiência, mas eu acho que realmente rolou um burnout no meio do campeonato. Música 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 Música